Oi, oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero muito que sim! E vamos falar da receitinha, vocês viram aí? Vamos tentar fazer um bolo de laranja perfeito? Aquele bolo bem fofinho, molhadinho, com aquela caldinha de açúcar deliciosa, aquele bolo que você vê em fotos, vê em panificadoras. Esse bolo é ideal pra você vender, é um bolo de vó, bolo de laranja de vó, vender ou colocar na lancheira da molecada, tá? Esse bolo ele dura assim uns 5 dias, 5 dias ele ainda fica bem molhadinho, vamos fazer com óleo pra ele ficar bem úmido. É isso meus amores! Então vamos lá conferir os ingredientes. Nós vamos precisar aqui de 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 1 xícara e meia de açúcar, de preferência o açúcar refinado. Com o açúcar refinado, seu bolo fica um pouquinho mais fofo, mas se não tiver o refinado, faz com o cristal hoje, tá? Vamos precisar de 1 xícara de suco de laranja, compra a laranja no mercado, espreme e passa na peneirinha. 1 xícara de suco. 3 ovos inteiros, 1 xícara de amido de milho ou maisena, 1 xícara de óleo. Muita gente me pergunta, posso substituir o óleo pela margarina? Em vários bolos pode, esse aqui de laranja eu gostaria que vocês usassem óleo, tá? Pra ele ficar mais úmido, tá bom meus amores? E 1 colher de sopa de fermento químico, fermento para bolos. Peguei aqui a minha bacia e antes de começar a fazer seu bolo, já liga o teu forninho em 180 graus e deixa pré-aquecendo de 10 a 15 minutinhos, tá? Vamos colocar aqui os 3 ovos, o açúcar, o óleo. Eu vou bater com a batedeira, essa minha batedeira linda, rosa. Mas se você quiser pode bater no liquidificador, tá? Só que a massa vai ficar bem pesadinha. Ficou mais esbranquiçado. Eu contei aqui, deu 1 minuto e meio, nem foi tanto assim. Vamos colocar aqui, meus amores, o amido de milho. Por que o amido de milho? Pra crescer mais o nosso bolo, deixar mais fofinho, tá? Vamos colocar o suco de laranja. E agora vamos colocando aos poucos a farinha de trigo pra não fazer lambança na sua cozinha. Vou colocar aqui a metade, vou bater um pouquinho. Então, já misturou um pouquinho aqui, vou colocar o restante. E agora vamos bater só até misturar aqui, não precisa ficar batendo muito não, tá? Até ficar uma massa bem lisinha. Prontinho, meus amores. Bati só até misturar a farinha de trigo. E agora vamos colocar o fermento em pó. E a massa é assim, meus amores. Mais líquida, tá? Não se preocupem, não. Deixa ela lá assando que vai dar tudo certo. Vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento para bolos, fermento químico. E deixa eu falar pra vocês. Não coloque muito fermento no seu bolo, tá? Algumas pessoas pensam que quanto mais fermento, mais o bolo vai crescer, fica grandão, preencher aquela forma gigante. Mas não é assim não, tá? Em muitos casos o bolo pode até abaixar no final se você colocar muito fermento. Porque ele cresce, cresce tanto e afunda no meio, tá? É só misturar tudo muito bem aqui. E se certifique que não tem nenhuma pelotinha de fermento, tá? Não é legal comer um bolo com um pedacinho, bolinha branca de fermento lá no meio, né? Já aconteceu comigo, viu? E o meu aqui já deu certo. Eu vou passar pra minha forma, que eu já untei com bastante margarina e farinha de trigo, tá? E agora é só levar pra assar forno pré-aquecido de 10 a 15 minutinhos em 180 graus, tá? Já volto aqui pra mostrar. E se você já tá gostando desse videozinho, você gosta de mim, gosta do canal, já dá um joinha. Um joinha aqui pra ajudar, tá? Se inscreve aqui no canal, clica em cima do sininho pra ativar as notificações. E assim mesmo você tem que clicar ali em opções, em todas, ok e tudo certo, tá bom? Bora continuar. Tcharam! Em um passe de mágica o nosso bolo já assou. Meus amores, o nosso bolo ficou no forno 40 minutos em 180 graus, tá? Pra assar um bolo desse tamanho aqui é de 30 a 40 minutinhos. Então você vai lá, fura com um palitinho ou um garfinho, faquinha de ponta. Saiu limpinho, é porque já assou. Aí você deixa esfriar um pouquinho. Eu vou deixar esfriar o meu bolo e nós vamos fazer uma calda pra ficar melhor ainda, né gente? E pra fazer a nossa calda, a nossa cobertura deliciosa, nós vamos precisar aqui de açúcar de confeiteiro. Mas se você não tiver, você vai fazer o que eu fiz aqui. Eu tenho açúcar de confeiteiro em casa, mas pra ficar igualzinho vocês, eu bati o meu no liquidificador. Então quem não tem açúcar de confeiteiro, olhem só meus amores, que fininho. Bate bem aí o açúcar no liquidificador. Eu tenho aqui uma xícara e meia de açúcar, já peguei uma xícara e meia, coloquei no liquidificador e bati, tá? Então, vamos precisar também de meia xícara de suco de laranja e suco de meio limão. Tudo peneiradinho, tá? Peneira o suco do meio limão, peneira esse aqui. A nossa calda tem que ficar bem lisinha. E vamos começar. Meus amores, eu vou pegar aqui o açúcar. Vamos colocar aqui, eu não vou colocar tudo não, né? Não sei se vai dar essa quantidade de suco de laranja, se vai precisar de mais. Vamos colocar aqui o suco do limão. Vou colocar metade aqui do suco de laranja e vamos mexer. Açúcar é a gosto. Você vai colocando açúcar até ficar bem grossinha a sua calda, tá? Vamos colocar mais. O limão, meus amores, é pra deixar a calda mais durinha, tá? Se você não tem limão, só tem laranja, pode fazer aí com a laranja só, tá? Mas o limão vai deixar aqui mais durinho. Mais azedinho também. Então, vamos colocar aqui mais. Tudo aqui o açúcar. Acho que a minha calda já tá boa. Eu não coloquei todo o suco, não, tá? Ficou esse tanto assim. Senão, eu ia ter que bater mais açúcar, daí não ia dar certo. Então, temos aqui uma calda maravilhosa. Aquela calda de açúcar que você vê nesses bolos de confeitaria. Com açúcar de confeiteiro caseiro, né, meus amores? E bora lá desenformar o nosso bolo. E o meu bolo já está morno. Ele se solta facilmente. Eu vou virar em um prato aqui. Olhem lá. Que lindeza. Como eu não quero nesse prato, vai ter calda nesse bolo. Não esqueçam. Eu vou colocar nesse prato mais fundinho. Olhem lá. Mais fundo aqui. O que eu faço sempre, meus amores? Eu pego, coloco em um prato, pra ele ficar perfeito. Não aperta, tá? Vira. E pronto. Aí sim fica perfeito. Quem não tem experiência, faz isso. Tá? Olhem só. É ou não é um bolo perfeito. Assim já tá ótimo pra você tomar aí com café, né? Não quiser fazer mais nada a partir daqui, não precisa. Mas nós podemos melhorar com essa calda. Eu vou pegar uma colher aqui. Que coisa linda, né gente? Gente do céu. Esse bolo aqui, você pode fazer pra vender. Pode servir aí pra uma visita, pode fazer pra sogra, né? Ideal para lanche da molecada, colocar na lancheira. Vários eventos. Um bolo maravilhoso desse. Então agora você deixa esfriar totalmente. A caldinha aqui vai ficar um pouquinho mais durinha, tá? Eu já vou cortar ele aqui. Vou mostrar dentro como ficou. Vou mostrar tudo de pertinho aí pra vocês. Tchau. 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 Açúcar, formiga. Opa, pedação não, pedacinho médio. Meu Deus. O bolo de laranja mais gostoso da sua vida. Mais um pedaço. Mais um pedaço. Hum, derrete na boca. Um beijo, até a próxima.